O DJ, o DJ Taca o negócio aí Ela quer, ela quer Balança com o Dinho e bailar no chão Ela quer, ela quer Balança com o Dinho e bailar no chão Ela quer, ela quer Balança com o Dinho e bailar no chão Balança com o Dinho e bailar no chão Balança com o Dinho e bailar no chão Ela quer, ela quer Balança com o Dinho e bailar no chão Balaça a bondinha, bailar no chão Ela quer, ela quer Balaça a bondinha e bailar no chão Balaça a bondinha, bondinha, bondinha... Não pare, não pare, não pare, não pare... Ela quer, ela quer, balança a pundinha e bailar no chão Deixa o negocio aí To, toca, toca, toca Deixa o negocio aí Deixa o negocio aí Ela quer, ela quer, balança a pundinha e bailar no chão Balaça a bundinha e vai lá no chão Balaça a bundinha e vai lá no chão Não pare, não pare, não pare No party, no party, no party, no party No party, no party, no party, no party, no party